Música Bem vindos a mais um vídeo do meu GSI Spectrum mais 3 Portanto esta máquina foi totalmente recap Foi corrigido o áudio Portanto agora sai o dual mono por aqui Sim o Spectrum é dual mono de origem Se eu quiser estéreo tenho que ter um kit estéreo Ou usar o DIV IDE que é o que eu faço Foi limpa toda a unidade de disquete e colocada a correia nova E olhando aqui para o ecrã podemos validar que Também foi trocada a ROM para mais 3e Porque eu comprei as ROMs mais 3e para fazer uns testes malucos Porque eu gosto de brincar com isto Então como podemos ver aqui ele também trocou a ROM A ROM original do Amstrad é de 1987 e esta é de 2015 Como podem ver ele diz que temos 1 unidade de disquete ligada e 0 unidades IDE Se eu ligar aqui o DIV IDE desligado em modo que só funciona com um disco rígido Isto vai detectar e aparece ali um IDE Portanto este computador ficou top Só que eu esqueci-me de lhe dizer o que é que eu queria fazer com o RF Se lerem aqui ele diz ter o RF FDD Ou seja RF fodido E portanto o RF não funciona E eu esqueci-me de lhe dizer para alterar isto Ou para vídeo composto Ou para corrigir para o RF normal Enfim, um lapso Nada de mais Então é assim, o que é que eu vou fazer com este espectro mais 3 que vocês estão aqui a ver Para já vamos testar Uma disquete original Eu tenho várias disquetes do mais 3 E posso dizer-vos que 90% das disquetes do mais 3 que eu tenho Nunca foram testadas 10% foi testado Até ter arrebentado a correia de um dos mais 3 que eu tenho ali Porque eu tenho esta máquina repetida pelo menos mais 2 vezes Esta é a minha máquina de batalha Porque era a que estava em pior estado Por isso é que tem o RF estragado Portanto foi por isso que eu mandei arranjar esta Para poder usar esta máquina no meu dia a dia E as outras que estão em melhor estado ficarem guardadas Inadvertidamente como Eu com o tempo testei todas as máquinas E todas as máquinas têm o som estragado Portanto todas as bordas que eu tenho de espectro mais 3 são a primeira versão e não a segunda A segunda versão já tem o som corrigido Não é o caso dos mais 3 que eu tenho Por isso este foi para corrigir o som Agora que já tenho o som corrigido Já podemos ouvir o som como deve ser nos nossos jogos Portanto não sei qual destes jogos é que tem mais som Vamos ver Não deu nada Vou clicar no Enter E aí está ele Já me dou o ecrã para preto Já está a desenhar Ficou a funcionar Não é que eu alguma vez duvidasse do Miguel Mas isto foi a primeira vez que eu testei a Drive Eu por norma testo tudo em tempo real Eu não gosto de fazer ensaios nem estar a fazer guiões para aquilo que eu estou a dizer Já sabem como é que é Vamos meter o nomado O nomado tem o melhor aspecto Aqui a esquerda e a direita no cursor Enter Não aconteceu nada Deve ser Space Space Aerospace A Drive não está a fazer barulho quase nenhum Encontrou um erro Portanto pode ser da disquete Ou pode ser alinhamento das cabeças Aham Uhum Ainda estás a tentar a disquete? Estás sim senhor Deverá mandar-me outra vez para aquele menu onde eu escolho outro jogo, memória esgotada, para em espanhol. Já repararam que isto ficou tudo em espanhol, graças às ROMs do mais 3e. E isto é uma das razões porque eu queria ter o mais 3 com a drive disquetes a funcionar porque eu vou ter que testar todas as disquetes que eu tenho para o Spectrum mais 3. Todas. E porque muitas das disquetes que eu comprei, aliás todas as disquetes que eu comprei para o Amstrad CPC são iguais às do mais 3. Embora o jogo não funcione, não é? Porque os do Amstrad CPC são para o Amstrad CPC e do Spectrum são para o Spectrum. Mas uma vez que as disquetes são as mesmas, quer dizer que eu posso gravar jogos de Spectrum naquelas disquetes que eu tenho ali na caixa. Ou seja, eu tenho para aí umas 50 disquetes já para o CPC e para o Spectrum devo ter para aí umas 15. Está a dar erro de dados à mesma. Então vamos virar a disquete para o outro lado. Também existe uma maneira de limpar as disquetes. Não é que eu vá experimentar isso. Mas gostava de facto de ver qualquer coisa a funcionar. Está muito bonito este loading. Error de dados 34. Muito bem. Parece que a disquete não está boa. Mas não estou convencido. Porque está a dar o mesmo erro em todos os jogos. Não estou nada convencido. Não é RAM. Isto é louro. Isto é louro. рассanalizador. OK. Ok. Parece que vou ter que ir buscar outra disquete. Esta não consigo fazer nada dela. Apenas uma situation. E agora eu vou ter que ir buscar outra disquete. E agora eu vou ter que ir buscar outra disquete. Muito bem. Ok. Diria que esta disquete está nas covas. Isto que vocês ouviram fui eu a separar na disquete. Portanto uma tentativa um bocado esparatada mas estas coisas às vezes resultam. Ok. 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 E resultou. Superar na disquete resultou isto. Parecia quase que eu estava a separar tipo um cartucho da NES. Ok. Agora está a funcionar a drive disquetes. A disquete eu suprei e já carregou. Portanto o que eu fiz basicamente foi. Ok. Puxei aqui para trás, suprei, girei, suprei, girei, suprei, girei, suprei, até dar a volta toda. Agora falta fazer deste lado também. E o jogo carregou. Portanto, o jogo está a funcionar. Uma das coisas que eu vos vou dizer é que muitos dos jogos que vinham nas disquetes para o Spectrum 3 eram versão 48K e não tinham versão 128. Ou seja, eu estes títulos não conheço a 100%. Nós agora carregámos o Cosmic War todo. Mas eu tenho disquetes com jogos que são versão 48K e eu na K7 tenho versão 128K em que carrega áudio extra. Mas a versão que eu tenho em disquete original não tem o áudio extra de 128K. Era uma daquelas particularidades incríveis. Bom. O computador está com o ROM boa. Está a funcionar. Tem a drive disquete boa. Tem o som bom que eu já experimentei quando tinha o DVD encaixado que testei com outros jogos. Epá, olha. Está awesome. E muito provavelmente se calhar ainda vou usar o mais 3 para testar algumas daquelas cassetes. Sim. Está a chegar a vez de testar aquelas cassetes. Eu tenho que despachar as cassetes porque vou comprar um móvel novo para arrumar cassetes. Pessoal. Despeço-me de vocês. Portanto, até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau.